Pedro Kizai, os três votos. Sr. Presidente, eu queria nesta oportunidade me dirigir à população de Iturama lamentando que na noite de ontem, por iniciativa do governo federal, foram cortados 18 milhões que eram destinados ao Instituto Federal de Iturama. Além desse corte, ainda foram cortados também 3 milhões destinados ao ensino superior. Lamento que dentro desse bloco de cortes de Minas Gerais, que chega a um montante de 23 milhões, incluir aí equipamentos para a Polícia Rodoviária Federal cortados no valor de 1 milhão e 300. Todos e todas sabem que o Estado de Minas Gerais é onde a rede rodoviária federal tem mais acidentes. Lamento profundamente que nós tenhamos sido golpeados com essas perdas e solicito que seja registrado na Voz do Brasil. vai ser... Apoio de Minas Gerais é o site do Brasil.